É um passo sustentado, vamos ter um evento pré-pandemia, mas com algumas restrições da DGS, tem que ser ainda, mas posso-vos dizer que já é um evento pré-pandemia. Aquilo que eu espero é que a nossa Feira de Inscritos, que é Gimel, que é uma feira mostra de todos os nossos produtos, sejam gastronomes como empresariais e comerciais, para mostrar aquilo que se faz no nosso Conselho. É de 30 de Julho a 7 de Agosto e espero que haja uma grande adesão do público para mostrarmos outra vez aquilo que temos de melhor para que a nossa economia fique melhor. E, por isso, esta Feira serve também para mostrar, mas para que a nossa economia ande. E eu acho que tenho a certeza absoluta que vai ser uma boa Feira de Inscritos, que é Gimel, porque as pessoas vão aderir de certeza absoluta. Aquela Feira já é uma Feira tradicional, já é uma Feira bastante conhecida a nível, não digo a nível nacional, mas regional, e por isso tenho essa expectativa de que ela seja um evento muito bom para o Conselho de Vila de Rei e até para a região. Esta distância já se pode aqui vislumbrar se o número de participantes, expositores, neste caso, irá ser considerável? Aquilo que posso dizer é que nós já abrimos, está a haver grande afluência e, por isso, a expectativa vai ser boa, penso eu. Ainda há pouco falou no Festival Gastronómico do Azeite do Bacalhau, que terá sido aqui um evento experimental neste desejado regresso à normalidade, já que isso sublinhou que correu tudo bem. Correu bem, os próprios restaurantes que aderiram ao evento disseram que as pessoas aderiram, tivemos bastante público fora do Conselho e isso é bom, porque também conseguimos transmitir para fora do Conselho que existia aquele evento, por isso os canais estão lá ainda e as pessoas acreditam nos nossos eventos e na nossa gastronomia e os nossos restaurantes estão de parabéns. Aquilo que posso dizer é que o próximo evento, se puder dizer, é Sopas e Petiscos, vai ser na freguesia da Fundada, irá ser no dia 30 de abril e dia 1 de maio e, por isso, espero que também seja um evento que traga muita gente para ver aquele e ajudar também as associações, porque podem ser mais associações para aquelas que também tenham autonomia financeira para fazer outras coisas, principalmente nas suas associações. Já agora voltava à Feira de Enxitos, que a Gmail, em termos de programação, já está certamente algo diferente. Vai sair, não vou dizer agora os artistas, nem as atividades que vamos ter, vai sair depois no momento próprio, já está tudo contratado, depois a Câmara de Vila do Rei irá anunciar nas suas redes sociais e também no seu boleto informativo tudo o que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma boa feira e, por isso, recomendo.